Nós estamos aqui nos bastidores do show da dupla Humberto e Ronaldo e aqui está o prefeito Gustavo Mello juntamente com a esposa Priscila Prefeito, como é que é pra você, juntamente com a Câmara Municipal, Governo do Estado realizar um evento tamanho quanto esse? Motivo de muita alegria, né José Anildo? Pela primeira vez a exposição e com todos os dias com portões abertos isso só seria possível com a ajuda do Governo do Estado através da Secretaria de Cultura então agradecer ao Governador Mauro Mendes, que tem sido um grande parceiro e agradecer também aos apoiadores, o Sindicato Rural, na pessoa do Luizão em nome dele, como é toda a diretoria, a Câmara, todos os vereadores que sem eles isso não estaria acontecendo e o nosso município de Altaraguá há muitos anos não tem evento dessa magnitude é o primeiro evento em nossa gestão grande de portões abertos que nós realizamos então o povo está muito contente, a 16ª Espoaia, 4 shows nacionais e hoje Humberto e Ronaldo pra que todos possam se desfrutar aí com muita responsabilidade Bom, a Priscila é esposa do prefeito, né? A Priscila, fala pra gente, você está afastada, mas conta sobre os trabalhos sociais Bom, realmente, eu me afastei agora, começo de março, né? pra um novo desafio no qual nós iremos enfrentar aí pra poder representar o nosso município onde nós deixamos aí vários trabalhos prestados, vários projetos pro nosso município e com certeza toda a equipe está preparada e continua os trabalhos sendo oferecidos à população e hoje é um dia de muita alegria podermos estar aqui festejando a 16ª Espoaia depois de bastante tempo que não estava sendo realizado no nosso município graças ao apoio do governo Mauro Mendes, que deu esse apoio pra gestão aqui do nosso município então hoje é com muita alegria que a gente está podendo desfrutar aqui mais um show nacional com Humberto e Ronaldo Prefeito, primeiro mandato foi um desafio, segundo mandato veio a pandemia já de cara finalzinho do primeiro mandato, agora o prefeito e a administração estão respirando um pouquinho mais, assim, suave, digamos assim Com certeza, graças a Deus as coisas melhoraram agradecer primeiramente a Deus, né? Sem ele nós não estaríamos aqui e ele sempre conduzindo a administração pautada, né? com Deus em primeiro lugar então graças a Deus o Altaraguai está no caminho certo vários convênios, muitas obras acontecendo mais por acontecer e o nosso objetivo é o único só proporcionar dias melhores a toda a nossa comunidade Boa sorte Muito obrigado, um abraço, Zenildo parabéns pelo trabalho e continue essa lita que você é uma pessoa muito especial Muito obrigado, Priscila, boa sorte Obrigada, obrigada pela oportunidade por estar aqui cobrindo esse grande evento que é voltado para a população de Altaraguai